Fala galera, eu vou ter o Fuzari que mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem, será que estão bem mesmo? Gostaram do retorno de Satoru Gojo sendo controlado como uma marionete por Yuto Kotsu? É o fim de Gojo? Esse vídeo é pra responder isso, a grande questão, esse é o fim definitivo de Satoru Gojo? Assim como Getou que não conseguiu retomar o seu corpo quando Kenjaku se apropriou dele? É uma pedra no caixão de Satoru Gojo? Eu tenho umas respostas bem legais desse vídeo pra vocês e vocês vão entender que esse é o melhor momento para Satoru Gojo retornar Se você ainda tem essa pequena esperança do seu retorno, você vai notar que ao longo da trama a Kutami deixou diversas pistas Diversas entrelinhas que quando se conectam fazem sentido E na minha humilde opinião, o retorno de Satoru Gojo não é porque eu quero, porque eu amo o personagem nada É porque ela faz sentido mais do que qualquer outro personagem voltar à vida e isso eu falo em qualquer série Então assiste esse vídeo aqui, tá bom? Não é uma teoria e sim uma análise mais aprofundada, aí você pode fazer suas próprias teorias Se você é novo no canal, assiste na maciota, se gostar eu peço pra você escrever Se você é um fã de Satoru Gojo, tá bravo com o que aconteceu Dispara o dedão no like pra dar uma força pra esse vídeo É agora com vocês tudo sobre a morte de Satoru Gojo Então vamos lá meus amigos, eu queria começar aqui dando a minha opinião geral sobre a obra Pra ver se vocês concordam comigo em alguns pontos Se não concordarem também não tem problema nenhum Mas Jutsu Kaisen, obviamente não é uma série primorosa e perfeita Só que eu confesso pra vocês que ela tem o mojo Ela tem um diferencial que a coloca realmente em um patamar De ser uma série extremamente única e rara para os dias atuais A primeira coisa que diferencia bastante Jutsu Kaisen de outras séries É a sua complexidade E isso aqui eu duvido um de vocês que nunca pegou um dos capítulos Terminou e pensou, o que diabos acabou de acontecer aqui? Não entendi esse poder ou esse diálogo aqui não casa muito bem Isso é o que torna Jutsu Kaisen um dos poucos mangás que eu já tive o prazer de dizer Que tenho que ler o capítulo mais de uma vez pra entender o que aconteceu E o segundo ponto que eu acho que destaca muito a série E essa é a parte principal de Jutsu Kaisen É que nenhuma outra série conseguiu replicar isso O fato da mistura de sentimentos que essa série causa Eu já li muitos mangás, vi muitos animes Eu tô nessa vida aqui desde 89 Quando eu li Lobo Solitário com 4 anos E eu garanto pra vocês Nenhuma série teve esse sabor agridoce de Jutsu Kaisen Eu acho que inclusive eu estava muito mal acostumado com One Piece Que eu trago bastante aqui pro canal E em One Piece ninguém morre E ver um a um dos personagens queridos ir morrendo Era claro, chocante Uau! O autor tem coragem de matar seus personagens Mas sempre deixava no ar aquele Ah, mas eu sei que ele vai voltar em algum momento Isso é engraçado porque até hoje Eu fico esperando a Nobara fazer sua entrada épica Isso é Jutsu Kaisen meus amigos Ame e odeie ao mesmo tempo E pra isso tenho que tirar o chapéu para a Kutame Ele anda em uma linha muito tênue de Criar uma das histórias mais incríveis da Shonen Jump Ou enterrar todo o seu trabalho com escolhas duvidosas e questionáveis E sabendo como o autor gosta de nos enganar Chegamos aqui ao ponto de análise Satoru Gojo realmente morreu definitivamente? Ele não vai voltar mais pra série? A subversão de roteiros é sem dúvidas a arma principal dessa série Geralmente para o lado que ninguém quer muito Teorias e mais teorias do retorno de Gojo Foram recitadas quase como um cântico de invocação Por todos os fãs desde a sua morte Para então termos algo realmente sinistro Gojo voltou Mas como uma marionete de carne controlada por Yuto Kotsu E creio que o que mais me incomodou E talvez vocês também Não é o fato de não termos Gojo retornando na sua totalidade Ou então essa violação do seu corpo Eu creio que foi a questão do Yuji Protagonista ser apenas empurrado para o lado por Sukuna Porque notem uma coisa meus amigos A nova geração não superou o Satoru Gojo Como ele disse que iriam fazer E literalmente precisam agora do seu cadáver Como forma de derrotar Sukuna Mostrando-os Raspando o fundo de um barril invisível Para conseguir qualquer coisa Que possa derrubar alguém tão absurdo Quanto o vilão Sukuna Depois de um monte de planos Dentro de planos Que simplesmente falharam Isso meio que mostra que as esperanças de Gojo Para essa nova geração Eram apenas esperanças jogadas ao vento Que não se concretizaram Pelo menos não ainda Já que mesmo um Sukuna Gravemente enfraquecido Sem braços Cérebro bagunçado E recebendo 10 Black Flashes Do Yuji Ainda é capaz de dar um tapa Em todos ao seu redor A morte de Gojo acabou sendo tratada De uma maneira horrível E quase todas as pessoas Que eu pelo menos vi falar sobre isso Reagiram de uma forma super negativa Com todas as teorias De que talvez ele tivesse feito Um voto vinculativo para sobreviver Especialmente com o tema recorrente do próprio Sukuna Enviando expans de habilidades Que constantemente traziam vantagem para ele Eu creio que faria sentido se o Gojo votasse Mesmo com menos poder como consequência de um voto Considerando que ele e Sukuna São os mais poderosos E Sukuna Tira esses poderes de todos os lugares E ainda está aí lutando contra todo mundo Seria adequado para o Gojo Voltar usando um poder oculto também Embora mais enfraquecido Claro Para casar com o estado atual de Sukuna Então Eu não acho que a maioria das pessoas Esperava que o Gojo retornasse Com plena saúde Ou com força total E se o fizesse Isto seria até estranho Convenhamos Mas Se fosse realmente Um Gojo mais enfraquecido Nerfado Teria sido uma ótima maneira De desfazer a morte Desse personagem Tão icônico E que acabou sendo Incrivelmente Fora da tela Onde ele apenas Exaltou Sukuna E quase não mencionou nada Sobre os seus alunos O personagem de Gojo Tem sido muito maltratado Desde que ele foi liberado Da prisão do Reino da Alma E eles simplesmente pularam Quase todas as interações Que poderíamos ter tido Com seus alunos E amigos Deixando-os Propositalmente Fora Dos momentos De angústia Com a esperança De ter ele revivido E fazer Mais justiça Ao seu personagem E isso acabou deixando Os fãs Propositalmente Com esse momento De angústia Diversas teorias Mantendo a esperança De Gojo Ter voltado No capítulo 260 Para fazer jus Ao personagem Apenas para notar Mas que Não era ele ali E isso compreensivelmente Irritou muitas pessoas Porque O Sukuna Ele é um absurdo Ele faz de tudo Ele está na sexta expansão De domínio E seu nível de energia Amaldiçoada Agora É do nível do Yuta O Yuta é o segundo personagem Mais poderoso da série Né? Sukuna lutou contra Gojo Kachimo Kachimo Higuruma Yuji Yuta Mack Miguel Inokos Akabe Shoso Todô E agora o cadáver De Gojo Pilotado Por Yuta Ainda assim Gojo De certa forma Está realmente De volta ao campo De batalha E as coisas Agora tendem a ficar Mais emocionantes Daqui adiante Porque A quantidade De tempo Que o Yuta Pode utilizar Essa técnica Ficar amaldiçoada De cópia De apenas Cinco minutos E não se sabe Exatamente O que vai acontecer Após os cinco minutos Existem três possibilidades Citadas nesse momento Ou Após cinco minutos O Yuta já vai morrer Imediatamente Ou Ele pode morrer Lentamente Após os cinco minutos E a outra Possibilidade Última É que Talvez o Yuta Fique para sempre Preso no corpo De Gojo E eventualmente Morra De velhice O que eu acho Que os fãs Também não gostariam Muito Claro Isso deixa no ar O Gojo Pode voltar ou não Depois de todas Essas coisas Pode parecer maluquice Mas Eu acho que Apesar de tudo isso Tudo que eu disse Aqui de Jutsu Nunca ir para o lado Da expectativa Do fã Nesse momento Temos a melhor Possibilidade Para o Gojo Retornar Tudo porque O seu corpo Está inteiro Curado E aqui chegamos Na última linha Das possibilidades Eu não falo De teorias E sim de Entrelinhas Deixadas por Akuta Mas o que são Entrelinhas Elas são Intenções Que não estão Explícitas Mas que podem Expressar Uma mensagem Onde com Conjecturas E interpretações Acabam sendo Validadas Para ligar Os pontos Eu amo Entrelinhas É por isso que eu gosto Dessas histórias Fiz até um quadro Fiz até um quadro Aqui no canal Com esse nome Onde eu tento Decifrar O significado De outras séries E em Jujutsu Kaisen Temos muitas Mas muitas Entrelinhas Que envolvem Satoru Gojo E que deixam no ar Que as coisas Ainda não terminaram Para ele Nessa história Então antes de eu citar isso Lembrem galera Talvez Akutami Não seja Esse escritor Tão grandioso E realmente Interessa a série Deixa o Gojo Para lá E continua Deixando o Sukuna Mais e mais forte Sem saber Como lidar Com o seu próprio vilão Mas Eu vou dar Meu voto De confiança E eu acho Que ele tem Uma preparação Para um grande Plot twist Porque Eu não consigo ver Analisando Aqui toda a escrita Toda a história Ele descartar Todas essas coisas E você vai entender O que eu quero dizer aqui Podemos pegar aqui O diálogo do Yuta Mostrando o seu plano De utilizar O corpo De Satoru Gojo Caso ele viesse A ser derrotado Pelo Sukuna E o Gojo Ele está super tranquilo Com esse plano Enquanto o Yuta Ele fica muito chateado Claramente Porque Gojo E todos ao seu redor Vem Satoru Apenas como uma arma Como um monstro Gojo Aceitou a ideia De que provavelmente Nunca seria Compreendido Por ninguém E que ele próprio É parcialmente Culpado Por isso E por isso O próprio Gojo Colocou uma barreira Entre ele E o mundo E o infinito Seria a representação Física Dessa barreira O próprio Gojo Fez isso Para que Ninguém Jamais O entendesse Completamente E isso Nunca mudou Até que ele Veio a morrer Quando Sukuna Cortou a barreira Física E mental E Gojo Introspecta Sua própria Mentalidade Para descobrir Para descobrir Que agora Ele tem Uma escolha A fazer No limbo Após a sua morte Ter uma nova versão De si mesmo E ir para o norte Ou se você quiser Voltar ao que era antes Ir para o sul Percebem que a opção Da escolha Para Satoru Gojo Não combina Com algo Que não possa Ser utilizado Para o enredo Temos que saber Qual foi a resposta De Satoru Gojo É uma arma de Chekhov Um princípio Dramático Da escrita A arma de Chekhov É uma expressão Que se refere A um elemento Um detalhe Que é apresentado Em algum momento De uma história E que parece Sem grande importância Mas que mais tarde Se revela muito crucial Para a trama Mas não só isso Pegue a fala De que em algum momento No passado Kenjako Foi derrotado Por dois usuários Diferentes Dos Seis Olhos E após Essa segunda derrota O próprio Kenjako Não se arriscou E fez o que? Matou o usuário Dos Seis Olhos Um mês depois De nascer Porém Os Seis Olhos Reapareceram Ao lado do Mestre Tengen No dia da fusão Porque eles estavam ligados Pelo destino Temos também Gojo e Geto Isso aqui eu simplesmente Amo galera Eles foram corados Como os mais fortes Quando eles eram Bem jovens O verdadeiro Geto Morreu no dia 24 De Dezembro E um ano depois Gojo morre No mesmo dia Percebem que Akutami Poderia simplesmente Ignorar isso Mas ele fez questão De colocar Exatamente No mesmo dia A morte dos dois E olhem que curioso Nesse capítulo 261 Quando o Yuta Diz ao Gojo Para não se tornar Um monstro E Satoro Apenas diz Bem Isso é impossível Temos essa imagem Do Geto surgindo Só que Olhem isso aqui Que absurdo E como se perdem Coisas Quando você não lê Pelos oficiais As scans vazadas Perderam algo Muito notório Galera Porque no original Akutami Colocou Uma pequena Caligrafia Quase apagada Junto das palavras De Geto Que diziam Você poderia Fazer isso Satoro Ninguém Além do fandom Japones Acabou percebendo Isso Obviamente Porque a língua Nativa deles Galera Essas aqui são As mesmas palavras Que o Geto Disse no capítulo 78 Mas a fala Do Geto Aqui Escondida na cena Que diz Você poderia Fazer isso Satoro É sobre O Gojo Intimando O Geto Sobre o seu plano De matar Todos os Não xamãs E dizendo Que isso Não vai dar certo Que não adianta Tentar coisas Estúpidas Que você sabe Que não funcionam E por isso A fala de Geto É possível Para você Não é Satoro Se é possível Para você Você pode Realmente Sair por aí Dizendo que é Impossível E terminamos Com qual fala Logo após isso Essa cena Icônica de Você é mais poderoso Porque é Satoro Gojo Ou é Satoro Gojo Porque é o mais forte Isso aqui é animal Galera Eu pessoalmente Interpreto Esse easter egg Essas palavras Escritas aqui Que o Gojo Considerou Significar Que ele Poderia Alcançar Algo Que o Geto Supostamente Disse Que não poderia Tudo porque Ele era Satoro Gojo Vemos Vemos nesse capítulo Que as palavras Seguidas De Tenho Algumas Coisas Para Fazer Ditas Pelo Próprio Gojo Implicam Que ele Agora é capaz De perder A sua Humanidade Não A toa Os anciões Foram Mortos Mas qual a entrelinha De tudo isso Por que O Akutami Coloca Essas duas Cenas coladas E escreve A mesma coisa Por que Ele quer dizer Que o impossível Não está ligado Ao Gojo Porque Para ele Sua aura Torna o impossível Só um ponto de vista Tivemos em Shibuya Uma cena e tanto Geto Tomando o controle Do corpo Para enforcar Ele mesmo Momentaneamente E parar O Kenjaku Isso aqui É algo único Que acaba Explicado Nos muitos diálogos Que temos Sobre o corpo E a alma Serem uma coisa só Agora eu te pergunto Precisaria Colocar essa cena De Geto Se enforcando Se o Akutami Não fosse usar isso Mais pra frente Olha só galera Temos Mahito Que podia deformar Os outros Porque ele alterava O contorno da alma E isso afetava Diretamente o corpo E hoje Com seu soco De ressonância Vem do fato De ele dividir O corpo Com duas almas E aprender A ler O contorno delas Agora Então O corpo de Gojo Está de volta E curado O que significa Que Sua alma Está ligada nele De novo E curada No aeroporto Quando questionado Sobre a sua morte O Nanami Eu gosto muito Dessa cena Desse diálogo Ele explica Ao Gojo Que existem Muitas maldições Que podem ajudar Uma pessoa A viver Ele disse Que é como Um fardo Deixado Sobre os ombros Daqueles Que ainda Estão vivos Isso não Ele deixa Escolha A não ser Continuar Assim como O Nanami Fez com O Yuji Quando ele morreu No capítulo 120 Da mesma forma O Jujutsu Funciona Dessa maneira Não dando Ao feiticeiro Outra escolha A não ser Perseverar O Nanami Então Acaba fazendo Uma analogia Muito interessante Sobre a direção Que alguém Pode tomar Após a sua morte E ele traz A tona A recomendação De Meimei Sobre para onde Migrar E afirma Que se você Quiser Se tornar Uma nova Versão De si mesmo Então Vá para o norte Se você Quiser Voltar Ao que você Era antes Vá para o sul Lembrando que o capítulo Chama Vá para o sul O Nanami Confirmou Que ele tinha Ido para o sul Ele afirmou Que ele era Um pessimista Com ele E seus momentos Finais Ele teve Que apostar No futuro Isto significava Deixar O mundo Para trás E confiar Nessa próxima Geração Para então Resolver Os seus Próprios Problemas Também Significava Que como Pessoa Ele poderia Retornar A uma época Em que ele Fosse feliz No entanto Galera O Gojo Ele é o oposto Do Nanami E é por isso Que ele acredita Que o Gojo Sobreviveu A ele Gojo Também se lembra Da declaração Do diretor Yaga De que Todos os Feiticeiros Morrem Arrependidos E Gojo Deseja Que a sensação De satisfação Que está Experimentando Agora Não seja Apenas Uma quimera Uma mescla De sentimentos Ele ainda Espera ver Todos O final Porque se é isso Que está no fim Do túnel O Gojo Pureza O despertar Espiritual Fidelidade Que no caso Do Gojo É para Com os seus Alunos E a Lotus Também acaba Simbolizando Força Resiliência E obviamente O renascimento Da alma Essa Lotus Tem seu significado Relacionado Ao próprio Buda Quando ele era Um bebê E deu sete passos Em direção Para o norte E cada passo Uma flor de Lotus Brotou do chão Então ao longo De Jujutsu Kaisen Você vai notar Que o Gojo É retratado Comparado Até homenageado De forma muito Semelhante A Buda No entanto Buda Só alcançou o título Em iluminação Após o seu renascimento E eu sempre gosto De lembrar Para vocês também Da fala Do capítulo 230 Do original japonês Que já sugere Esse potencial Renascimento do Gojo Através do Sukuna Porque Na tradução oficial O Sukuna Chama o Gojo De medíocre O ordinário Mas em japonês Ele usa a palavra Bombu Que é usada Para se referir A uma pessoa Que não é Iluminada No Budismo Então galera No fim Posso realmente Estar errado E mais uma vez A Kutame Ignorar tudo isso Apenas para chocar Os fãs Mas olhando mais Atentamente Para as diversas Construções Todos esses pilares Sobre um retorno De Satoru Gojo É isso que pode Tornar O impossível Impossível Jujutsu é uma série Muito interessante Né galera Eu acho realmente Que ela quebra As expectativas Do fã Acho que o Kutame Precisa de um abraço É isso que o autor Precisa né Só de um amigo Lá dar um abraço Falar Para de matar a galera Traz de volta O Gojo Eu estou todo mundo pedindo Só que O jeito que ele trata Alguns personagens É o que realmente Traz à toa Nessas críticas E o Jujutsu Tado de lado Que eu acho que é A parte mais pecaminosa De todo esse capítulo O Yuji ele estava indo bem Deu 10 Black Flashes E simplesmente Chutou para o lado Agora voltando O Gojo controlado E aquela coisa Da geração Que iria superar O Satoru Gojo Então assim Deixa o cara morto Põe os caras Para despertar Ficar mais poderoso Fazer tudo O que tem que fazer Ou então Traz o Gojo de volta Da mesma forma Que está dando Toda essa armadura De enredo Para o Sukuna E eu acho que Toda essa construção Que vem desde Jujutsu Zero Essas conexões Do Yuta Do Getoa Do Gojo Ele sendo Reverenciado Como Buda Mas ainda não sendo Iluminado Flor de Lótus Não dá para ignorar isso Se o Akutame Jogar tudo isso Na lata de lixo Só para usar O corpo do Gojo Por 5 minutos Na minha opinião Isso vai estragar Sério Tomara que ele realmente Nos surpreenda E tenha preparado Algo novo Não desistam Estamos no melhor momento Para Saturo Gojo Retornar E eu quero saber Se você tem Alguma teoria Se isso é possível Ou já Descarta Não O Ju morreu Deixa para lá Segue a vida Supera Escreve aqui Nos comentários Se gostou desse vídeo Deixa um like Até a próxima Olha por assistir Fui Tchau